MÚSICA Eu te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. MÚSICA 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 E a dava e a dava e a dava e dava. Graças a Deus. 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 A ver, yo quiero que todo el mundo ahora se ponga de pie. Todo el que quiera la festejada hermosa tiene que ponerse de pie. Todo el mundo de pie, todo el que quiere nuestra festejada tiene que ponerse de pie. Ahora aquella persona que no la quiera se puede quedar sentada. También quiero invitar a que venga papi, mami, con nuestra festejada para acá, por favor. Venga mami, venga papi, a ver de este ladito. Muy bien, muy bien, muy bien, no puedo dar. ¡Ay, qué bonita! Señor, un fuerte aplauso, aplauso para los padres, aplauso. ¿Tenemos más niños? ¿Más niños? ¿Más hermanito? Sí, ella. Venga para acá usted también, venga. ¡Ay, qué linda! Señor, un fuerte aplauso para la familia, aplauso para esta linda familia. Miren, ¿dónde usted lo compró la peluquita a la niña? ¿Dónde la compró, por favor, que le hiciste una así, megrosita? Señora, aplauso, aplauso, aplauso. A ver, ¿cómo se llama nuestra festejada? Ariana. Vamos a dar un fuerte aplauso para Ariana. ¿Cuánto añito está cumpliendo Ariana hoy? Un añito. ¿Un añito? Sí, un añito. Un fuerte aplauso para Ariana, que hoy está cumpliendo su primer añito. ¿Pero usted cómo se siente en este día tan lindo, en este día tan especial, donde su princesa Ariana está cumpliendo su primer añito? Muy alegre. ¿Muy contenta? Sí, muy contenta. ¿Y usted cómo se siente? Claro, también alegre. Ok, ¿qué usted tiene que decirle a todo este público hermoso que está aquí compartiendo este día tan bello? Muy soleado, pero lindo. Muchas gracias a todos por venir. Se les agradece y le aprecio mucho a mi niño. ¿Sí? Sí. ¡Fuerte aplauso! ¿Y cómo se necesita más? María. No, que si usted comeo llama. ¿Cómo llama? No, no. Aplauso para María. Aplauso para María. ¡Ay, sí! ¿Y usted qué tiene que decir al público? No. Gracias por venir. Gracias por tomarme un tiempo. Venir aquí a festejar conmigo. Y pues a festejar un rato y pagar un buen rato. Muy bien. Aplauso. Señor, aplauso. Como tenemos una festejada hermosa, una festejada linda que está cumpliendo su primer añito, todo el mundo debe gritarle a la cuenta de tres felicidades. A ver. ¡Uno, dos y tres! ¡Felicidades! Pero tienen que ponerse de pie todos para que se escuche mejor. A ver, de pie, de pie, de pie, de pie, de pie. Nadie se puede calarse en algo. A ver, la señora que está con el niño, ¿cómo hace de pie? De pie, por favor. Todo de pie. A ver, allá todo el mundo, todo de este lado. A la cuenta de tres le grita. Ariana, felicidades bien fuerte. A ver. ¡Uno, dos y tres! ¡Ariana, dos y tres! Y Miguel, ¿ya lo tenemos aquí? Ok. A la cuenta de tres. ¡Uno, dos y tres! ¡Felicidades! La mamá suerte. ¡Felicidades más fuerte! ¡Uno, dos y tres! ¡Felicidades! Ok. ¿Cómo? ¿Cómo dijo allá? ¡Felicidades! Ese señor, sí, ese señor sí quiere en nuestra festejada. A ver, a la cuenta de tres grita como el señor, como el padrino. A ver, todo el mundo debe gritar. ¿Y usted por qué no se pone bien allá? Ok, todo el mundo grita. ¡Felicidades! ¡Uno, dos y tres! ¡Ariana! Pero ahora tienen que ponerle la mano arriba, 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 bien alta, bien alta, bien alta, bien alta. Y ahora se lo vamos a decir cantando. ¡Uno, dos y tres! Y ahora, Mami, Papi Gris, a ver todo el mundo con las palmas. ¡Va a la última eso! ¡Va a la última! ¡Va a la última! ¡Ahí! ¡Pero quiero panas, quiero panas! ¡Quiero panas, quiero panas, quiero panas, quiero panas, quiero panas, quiero panas! ¡Vaymos todos a gozar con alegria del corazón! ¡Uñidos todos a cantar, a uno despeduloso! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Haga bien las bases! ¡Y vamos a bailar! ¡Y pruebas caderas! ¡Y corre también los tres! ¡Jame a una parte, madre, sí! ¡Felicidades! ¡Olvida tenerles de esa arena! Amor e felicidade Amor e felicidade Amor e felicidade Amor e felicita! 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 mas não podem tocar ao seu papo enquanto a música não para o que o que toque ao seu papo enquanto a música está sonando, perde só quando a música para o que a música está sonando, perde, só quando a música para o que a música está sonando ok sim ok sim não ok música, maestro eu quero palmas, quero palmas, quero palmas, quero palmas, quero ver o aviso que mais aplauda mas tem que fazer o mais rápido, 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 rápido rapidinho, rápido, rápido ir para cá e onde está a palmas? e onde está a palma? e aí? palmas, palmas, palmas palmas, palmas calma para baixo calma para mim que tem a las formas, a tomar toda a música patrons batalde que tem a las formas, a tomar toda a música vamos para a china, vamos para a china vamos para a papi Não, mas essa paredeca perdeu porque o abraçou, o tocou ao papi, antes de tocar a música, antes de parar a música, senhores, aplausos para essa parede, um forte aplauso, agora se separam um pouco mais, se separam um pouco mais, se separam um pouco mais, ok, 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 podem tomar agüita, tomando agüita, rapidinho, a música, a formação, e dê assim! Voltecita, 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 rápido, rápido, senhores, quero a palma, quero a palma, quero a palma Um palco pra cima Um palco, acelera Um palco na frente Um palco pra cima Um palco pra cima Um palco pra cima Um palco pra cima Quem chegou de último a abraçar a papi? Quem chegou de último? Aplausos com voz para que esta pareja! Aplausos para essa pareja Para essa pareja Indiscutívelmente Essa pareja é a ganadora Forte aplausos Aplausos Em um rato A entrega de regalo Agora você não é seu padre Você vem para cá comigo Ok, vou colocar essa silla para cá Vou colocar essa silla para cá Miren Eu quero que você me chamem Você pode sentar melhor Você pode sentar Agora eu quero que você me chamem Oito caballeros Oito, sete de seis A ver, você vem aqui A ver O caballero Ei Vem, vem Ok 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 Vem aqui Miguel Vem para cá Segue um forte aplauso para Miguel Vem para cá Aplausos para Miguel Um forte aplauso para Miguel Aplausos para Miguel Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos Ok Ok, que venga quem mais Senhor Juan Senhor Juan Vem para que venga Juan Um forte aplauso para Juan Senhor Aplausos para Juan Que venga quem mais Wilson Don Tomás Don Tomás Pase por aqui Vem para cá Que venga quem mais Vem, vem, vem Don Tomás Don Tomás 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 Vem, vem, vem Vem, vem Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga Para cá Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga A CIDADE NO BRASIL 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 1 2 1 2 3 3 2 3 1 4 5 5 6 6 Algo, algo, algo Tu tentes ser feliz Entre o presente Los problemas de vida Vamos a ver Que está novas Novo, novo Novo, novo Ahhh Seguimos, seguimos Nós vamos poder quitar a vista A ver, eu sei que vai estar aí A ver, mais rápido Más rápido Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? Até que te escondas Não te não podo perder Eu sempre busquei Para ir para pesquisar E rendirme a buscar É um jogo de mitos 1, 2, 3 É um jogo de mitos 4, 5, 6 Vamos com o desejo Sempre um somente É um somente É um jogo de mitos É um jogo de mitos 1, 2, 3 Mesmo고аем Osех Alguns os diretores Án雅 É um jogo de mitos Cab arrested É um jogo de mitos 3, 2, 3 7, 2, 3 Jamal asğı 8, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 2, 3 1, 3 1, 2, 3 A CIDADE NO BRASIL Eu lhe canto a meu Deus que foi meu Creador E eu lhe canto a meus pais de Deus nascido E a seus amiguitos eu lhe canto também Para que escute e se amarece de mim Canta, menina, sienta uma leção Canta, sienta Senhor, eu quero que todos façam de frente para cá Todos para cá, todos para cá Vamos lá nos lhe dar os laterais Em frente só os paparazos O que é, temos o fotógrafo lá no frente Gran actor Artista Fotográfico Vamos a encender as velas Ok Estamos todos contentos, está contento? Si, claro Porque Estamos investigando a minha filha que bautizo Oh, muito bem, senhores Con o primeiro cumpleaños e seu bautizo Vamos dar um forte aplauso Muito bem Para a festejada mais hermosa, a princesa Ariadna Vamos dar um forte aplauso para Ariadna Um forte aplauso Que vai estar cumplindo cuantos añitos a ver Un añito e quem canta para Ariadna, quem canta, quem canta? Que venga la hermanita también para cá Venga la hermanita Venga para cá Comenca Muy bien Y usted quiere mucho a su hermanita? Donde está? Quiere mucho a su hermanita? Si Y usted como se llama? Natalia Natalia Y usted la cuida? Si 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 Eso digo que usted la cuida? Si Ok Señores vamos todos a cantar el cumpleaños feliz sin música Luego con música A ver Uno, dos y tres Cumpleaños feliz No se oye No se oye Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que deseamos a Pero es que Ariadna no entiende el español Vamos a cantarlo en inglés sin música A ver One, two, three Happy birthday to you No se oye Happy birthday to you Happy birthday to you Suéltalo maestro Suba, m nahi Suba, Suba No te vayas de ahí Que lo controle Quédate ahí Happy birthday to you Happy birthday to you Upicando Happy birthday to you Negrecito Happy birthday to you Happy birthday to you Para quien? Un Feliz aniversário a você Feliz aniversário Feliz aniversário Que Deus te bendiga sempre E que, pois, não Que cumple todos os seus sonhos E que aqui estamos Para fazer o cumprir Senhor e aplausos para a Madre Para a Uso Inmediatamente vamos a ouvir as palavras de esse grande actor De telenovela Porque você se rie Senhor, vamos a ouvir as palavras Do Padre No, pois, também Agradecido com minha filha Este, com seu primeiro anito E, pois, contento de ter ela aqui E ver ela crescer E, até, festejar Muitos anos mais com ela Forte o aplauso Forte o aplauso Quem mais? A ver, você que tem que dizer A sua irmã Feliz cumpleaños Que você desea? Te quero muito Que mais? Que cumple um ano Que mais? E que esteja feliz Ok, aplauso Os padres estão por aqui Aqui está a Madrina Bueno, primeiramente Gracias a Deus Por estar todos aqui reunidos Para mim é uma alegria Compartir com todos vocês O cumpleaños O primeiro anito de Ariana E que também é minha filha Obrigada Claro, ser madrinha e padrinha Não é fácil Porque vamos a ter uma responsabilidade E te deseo tudo o melhor E que Deus te bendiga, Ariana E graças a todos por venir Llegou o padrinho Buenas, buenas Llegou o pluto Ah, o padrinho No, é uma alegria enorme Tremenda Este Estar aqui com todos vocês Les agradeço A todos e cada um de vocês Que estem presentes En o primeiro anito Cumpleaños de a Ahijada E vamos a tratar De levar ele por o caminho Correcto Que é de Deus Os caminos de Deus E, pois, muitas bendições Para ela E muitas bendições Para todos vocês Que estão aqui acompanhando A sua primeira anito De la nena Gracias Senhoras Suerte Aplausos Jajajaja Bueno, senhores Pois, Ariana Toda Mami, papi Ariana E a manita Se preparan Para soplar A bolita Maestro Por currir Inmediatamente A la cuenta Tres Feliz cumplea Quando a bolita A papá Quando paga A bolita A ver A la cuenta Tres Já Arianna Mami Papi Su hermanita Están preparados Para apagar La bolita Uno Dos Y tres Tienen que apagar La bolita Música Maestro Música Palma, palma, palma Música 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 Assim é, senhoras e senhores, boa tarde, uma vez mais, por favor, sua atenção, sua atenção, sua atenção por aqui. Vamos a ter uma pequena apresentação. Saludos ao senhor caparógrafo, não mais que se lhe olvidou a câmera. A tecnologia de hoje em dia, sim, sim, eu sei. Bom, temos um cumpelhaço, também um bautismo, a bebe está dormida, entendemos, então, por favor, ela é a ausente deste momento. Vamos a ter, então, as palavras dos pais, eles são por aqui, por favor, agarrar o neninho, quem é o pai? Que se acelgue ao pai, não tem problema, o pai está por aqui? Vamos a começar primeiro com a dama, por favor, Cati, doña Cati, por favor, com toda confiança, pois a você, com gosto, vai dirigir a todos seus convidados e vai arreglar suas hermosas palavras de bem-vindo ou de agradecimento como você o deseja. Muitas gracias e adelante. Muitas gracias a todos vocês, por estar presente aqui no meu cumpelhaço e bautismo de minha filha. E dar as graças a minha irmã e minha filha que agora são meus compadres. E dizer-lhes que graças por ter aceitado a minha filha e que mais? Dizer-lhes que ela passe bem, que ela gostem, que ela gostem e graças, graças a todos. Como não, os aplausos não se fazem esperar. Seguidamente vamos a ter palavras de Ángel. Por favor, com toda confiança por aqui. Meu irmão, diríja-se a seus convidados, parientes e amigos, com toda confiança. Bom, pois quase o mesmo que vem dizendo Maria, graças a todos por vir aqui no meu cumpelhaço de minha filha e a sua bautismo. E, pois, esperamos que todos se la pasem bem e que festejemos este dia por Adriana. Graças. O rock song, que se escuche, que se escuche, cariño. Exacto, exacto, por aqui. Bom, de esta maneira vou passar por aqui com os padrinhos, com os compadres. Com os compadres. Vamos, com os compadres. Son cuñados, me dices. Son cuñados, cuñados. Que bueno, excelente elección. Então vamos primeiro com Maria, por favor. Usted vai ser a encargada também de dar umas palavras de bem-vindos a todos e cadernos. Posteriormente estaremos com o brindis, por favor. Se se alista a aquelas pessoas encargadas da copa de champan, ou como o van a afectar com agüita. Posteriormente, por favor, que se preparen ya, depois das palavras da Madrina. Adelante, por favor. Muito obrigado a todos por estar aqui, a as amistades, a as famílias, a os mais próximos, a os mais lejados. Obrigada, obrigada por estar aqui e os que já vêm. Quero dar graças a meus coñados, que agora são meus compadres, por habernos elegido como padrinhos de Ariana. E dizer-lhes que nós vamos estar aqui, apoiando-la, ajudando o que vocês necessitam. E para isso somos os padrinhos, porque é uma responsabilidade bem grande. Também quero agradecer a todos os que estamos aqui presentes. E que a passemos bem, e que a desfrutemos. E muito pronto vem o resto de sorpresas que há. Então, não se vêm, que vêm mais de parte dos padrinhos. Obrigada. O aplauso, por favor, que não seja que esperar. Já escutaram? Não se vêm, se vai ficar melhor isso, homem. Que bom, que bom. Listo, já, tira as copas já, já está tudo listo por aí. E aí, seu copo padrinho, de uma vez, o brindis, como também as palavras para seu excelente público. Exacto, estão preparando-se. Mas que bom, que bom por aqui. Saludos por lá, a toda a minha gente de Ecuador, Perú, México. Pilas por aí, DJ. Para que já vá matizando por aí, um pouquinho para cada um dos convidados, a boa música. Listo, por aqui, temos então a intervenção do padrinho, ele se chama Roberto. E aqui, conhecidos por todos, para que lhe digo o nome. Alguém que não conhece o Roberto, todo mundo agora. Se chama Pablo. Por algo, ele é seu padrinho, ele é o de La Plata. Ele vai pagar o DJ esta noite. Não, diz. O DJ já veio gratis. Obrigado por vir. Ele grata, diz. Ele vai pagar o é que é bom e comprovete. Com a cerveza já estive, diz. Mas bem, antes que eles já, por aqui, vamos esperar um pouquinho. E também é do Perú, meu grande amigo. É de Ecuador. Rio Bamba, do norte de Ecuador Eu sou do sul de Ecuador Oh, já se despertou a cumpratera, que bonita, que bonita Só o padrino é ecuatoriano, além de mim aqui Donde mais, onde mais 2, 3, 4, 5, 6 O padrino por aqui Sim, estamos quase como metade, metade, verdade? Então, de todo um pouco, DJ por aí Ahorita se están poniéndose por aí, de acordo com as copitas O papá de la niña é mexicano? Está aqui hoje? Não, não representou Não, eu sei, é bonita, está bonita Ele mesmo diz, eu vim e não vou com a cerveza Está só ou vem com mais família mexicana? Essa mesita ao fundo De pronto, de que parte de México? De que parte de México para programar a música? Puebla Cumbia, verdad? Cumbia, cumbia 100% cumbia, Fausto, por aí, ok? Me pregunto se já estão listos? Já tem a sua copita todos? Levanta a mão Tinha a sua copa? Sim, sim, todos por aqui Sim, padrinos Padres e padrinos Por favor, com todo o respeto vamos a ponernos de pie Com todo o respeto que ustedes se merecen Para este punto que é importante de esta fiesta Então, padrino, você vai ser encargado de dar a bienvenida E como não, de efectuar o brindis de esta tarde Muchísimo gusto E adelante Gracias por essas palavras Bueno, quero dar graças a Deus Por todos vocês estarem aqui presentes E também por o bautismo de minha filha Primeiro ano também Muchas bendições para ela E, pois, é um orgulho É uma felicidade tremenda De parte de minha, de minha esposa Que os padres nos hayan elegido como padrinos Cuidado, muitas gracias por haberme elegido Me sinto muito alegre Cuidado, muitas gracias Le dou graças a minha família A minhas amistades A minha família De meu cuidado Ángel A minhas amigas A minhas amigas A minhas amigas A minhas amigas Muitas gracias por estar aqui Al tío, por supuesto Tío, onde está? Muchas gracias, tío, por estar aqui En sí, somos toda familia Les doem graças porque está aqui Estamos entre familia E vamos a disfrutar entre familia Sentase como em casa Bienvenidos Esta é a sua casa Como vocês desejam visitar Bienvenidos Les agradezco uma vez mais E, pois, sem mais triângulo Vou usar minha copa En señal de De brindis En nome de Ariana Por favor, todos alcen sua copa E brindemos por ela Salud 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 Gracias uma vez mais E que disfruten Este é a sua party Esta é a sua casa E disfrútenlo Gracias Muchísimas gracias Tome asiento, por favor E agora sim Pilas com a música DJ Que arrancamos Con os padres e padrinos Ok No se vai a ascenderse Por favor Que pasou por aqui Minón Que deseo Aunque seja Esta pieza Baila con su Con su Ahijada Perdón Con su hija E com seu padrino Acá O padrino Vai bailar Con sua hija Listo DJ E assim mesmo De essa mesma maneira Vamos a bailar Invitar a bailar A todos os demais Ok DJ Música peruana E um mix Com música ecuatoriana Então A la uma A las duas E a las três Vamos a bailar Minho Vamos Arriba Éxito Tras éxito Vamos A ver Los demais Acompanemos Vamos A demostrar El carinho Que pasa Por acá Donde Es el carinho Que tiene A A hermosa Fiesta A hermosa Familia Por acá Por favor Venga Venga Vamos A bailar Vamos A gozar Hombre De este lado Venga Venga A si A si Ambas Vamos, Ecuador! Riga cumbia! Vamos! Vamos, padrinho, arreio, arreio Vamos, vamos, vamos Vamos a gostar de eso, vamos Vamos, vamos Vuelta, cumbia, cumbia Vuelta, cumbia, cumbia Vuelta, cumbia, cumbia Vuelta, cumbia, cumbia Vuelta, 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 cumbia Vamos lá! Camisla! Os mais flores! Virem luchando o pedaço! Falso! Chico! Chico! Muito bom! Música Oye que rico! A ver ven! Se me perdió aleita! Como dice! Cone-se! Cone-se! A CIDADE NO BRASIL 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 Música de piñata Que rompa la piñata Que la rompa el padrino Eso Vamos a ir La compañera primero La compañera Eso El siguiente niño Fuerte, fuerte Al de azul, al de azul, al de azul No lo muevas, dice Salí, se lo bajaron El siguiente niño Al de blanco La que trae de camisas de florecitas, esa Siguiente, siguiente Y damos otra vuelta Cómo nos vamos a repetir otra vez Pasamos a la A la parte trasera y damos otra vuelta Eso Con fuerza, con fuerza Siguiente ¿Están seguros que eso es para romper? Me parece que no, ¿verdad? Le estoy dando a su espalda a mil y esto lo voy a caer Para mí que hay que tirar de los hilos A ver, si hacemos que todos Si Venga por acá, por favor Agarren su Su hilo, su cordón Ya se adelantaron Ya se adelantaron A la una A las dos Con razón pensaba tanto ¿Dónde está la señora que dijo que si no hay billetes de 100 no vale? La verdad no veo ninguno Ya está Encontró Encontró Su billete de 100 Sí, dicen Generoso el padrino